Yo! Domingueira, carnaval. Uhul! Zero a dez. Qual o seu nível de empolgação? Dois e meio. Dois e meio? Porra, tá mal, velho. Mentira! O meu é zero. Assim, eu tô indo muito feliz pelas pessoas que vão. Pelos brothers. Nossa, ela sumiu atrás do vídeo. Deve ter ficado muito legal isso. Eu tô indo empolgado por causa das pessoas. Tipo, vou encontrar com brothers, tá? Mas, brother, tá 40 graus. Eu acabei de pagar 3,50 no dia que eu vou. Tá um roubo isso, velho. Caralho, sério, isso é muito errado. Alguém tinha que falar pra alguém que isso dá errado. Pra alguém. Alguém. Vem falar pra alguém. Pelo amor de Deus, 3,50 é muito caro nessa bosta. E a gasolina? Mano, 5 reais o litro de gasolina. Essa porra. Vai se fuder, velho. Mas tudo bem. Mas vamos lá, vai ser legal. O dinheiro que sobrou dá pra tomar o quê? Meia cerveja. Tomar um copo d'água. Mas, olha aí. O litro de cerveja não aumentou. Pare de abastecer o veículo e compre cerveja. Enfim, eu vou filmar algumas coisas. E... é um bloco dos anos 90? Isso. Por que os blocos dos anos 90 se sentem velhas? Odeio com ter essas coisas. Ah, eu não se sento velhas já. Mas mais nada. Para, velho. A gente é dos anos 90, nós somos jovens. Ó, eu quero o velho provar isso e descer da escada agora. Qual o problema? Não vai ficar cansado. Descer não. O problema é subir, moleque. Pra descer, todo santo ajuda. Bom, a gente vai filmando o caminho até lá, curado. Mas vai ser legal, vai ser divertido. Vai ter umas filmagens legais. Eu acho. Não sei. Sim. Eu não espero. Eu não tô com a expectativa alta. Talvez eu fique de puta e não grave mais nada. Tchau, beijo. Não vai aparecer no canal. Não vai aparecer no canal. Por que você tá sem fantasia? Então, indo pro bloco de carnaval, bloco dos anos 90. No que? O que? Eu não sei. Não. Não. Você falou que eu falei, seus trouxas. Falei, seus trouxas. Não é anos 90. Que bom. É baixo Augusta hoje, bloco normal. Bloco normal do baixo Augusta. Você manda pra caralho, meu Deus. Não sei o que eu tô fazendo. A gameplay da vida real. A jogabilidade é mil bostas. Calma. Fala quem ganhar, eu vou dar o prêmio. Ganhar o quê? Quem ganhar, Daniela, fantasiado. Ninguém vai saber, Daniela. Vocês vão ganhar ela. Não, ela não. Ela é minha namorada. Ela se ofereceu com um prêmio. Ela ofereceu um prêmio. Enfim, a gente tá indo pro bloco, eu filmo lá. Quando a gente tiver um pouquinho mais alcanizado. Tome bala live. Não, não vou. Deixa eu ver se patrocinado. É, não. Se patrocinassem, beleza. Tomam Coca-Cola. Não, tomei no patrocínio, é que merda. Nada me patrocina de beijão. Tome bala live. Não é errado. Não tem água em seu palco. Água não. Deixa água. É, não. Pera aí. Música 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 E eu, ó, chegamos, saímos do rolê, né? Foi mais difícil sair do que entrar. Entrar foi de boa. Foi de boa. Tava vazio. Aí o negócio começou a andar, né? Mano, o áudio do meu canal tá de 10 a 0 no trio. Tem um áudio muito bom no meu canal, sério. Tudo pelos meus amigos compensa. Eles compensam todo o rolê. Todos. Tão muito legais. A gente deu muita risada. Mas, ó, vem cá, vou contar uns figueses pra vocês, ó. É uma bosta. É uma bosta. Aí a gente teve uma ideia. A gente falou, aquele lugar ali tá vazio. Vamos pra aquele lugar vazio? Vamos. Aí tava vazio. Porque tinha o banheiro químico na frente. Mas tudo bem. Mas tudo bem. O fato de que tem um cara fumando maconha do lado de um cara que tá levantando o filho do polo, que não sei. Agora, o fato do cara levar o filho do polo pra ver no banheiro químico, eu acho errado. Eu acho errado. Tipo, você quer pegar sífilis? Pega sozinho. Não, brincadeiras à parte. Foi legal, foi divertido. Da minha expectativa, é uma bosta. Foi bom. Foi legal, é muito divertido. Bom, então, enfim, voltando. Brincadeiras à parte. Tá zoando, obviamente. Eu achei bem legal. Eu achei a vibe legal. E, pô, eu tava com meus amigos, então, tipo, meio que foda-se. Mas se você não gosta muito de bubuca, se for calor, né, muito quente e tal, realmente vai te incomodar consideravelmente um rolê, tipo, desse do bloco de rua. Eu achei, mano, que medo desse cara lá. Eu achei bem de boa, até. Ah, encontrei um inscrito no metrô. Só que eu acho... Ele ficou com vergonha de falar comigo. E ele ficava falando, patife, patife, patife. Aí eu respondi ele, tipo, ele virou a cara. Aí eu mandei um joyce pra ele. Se identifique, rapaz. Na descrição. Pô, o cara me viu. Quem é com a figura de mim, velho? Você intimida as pessoas. É porque, assim, eu não sei se na câmera aparece, mas eu sou grande e gordo. Tipo, muito grande e muito gordo, assim. Ai, que exagero. Verdade, muito grande e muito gordo. Tipo, sei lá, 2 metros e 130 quilos. Nossa. Caralho, que fazeiro, né? Mentira. É aquele cara do Outlast. É, o gordão do Outlast. Nossa, olha a minha namorada fazendo referência de videogame. Ah, é muito nerd, né? Mas, enfim, foi legal. A gente tá voltando pra casa porque esse vídeo... Bom, meus planos é que vocês estejam vendo esse vídeo, tipo, no mesmo dia que eu fui no rolê. Então, eu vou ter que, tipo, correr muito. Porque são quase 6 horas da tarde. Tipo, eu preciso dar um pique, editar esse e editar um vídeo de FIFA que tem que ter saído das 20. Eu não sei se eu consegui. Mas eu espero que sim. Todos torcemos. Conseguiu. Todos torcem. Hashtag todos torcem. Mas, enfim, pessoal. Esse foi um dia diferenciado. Foi gostoso. Gente, eu evito fazer essas coisas assim. Tipo, eu sou meio chato. Eu faço coisas assim. Eu gosto de sentar e tomar uma cerveja na minha ideia. Não sei. Mas, de vez em quando é legal fazer essas coisas. Com pessoas legais, obviamente. Se tivesse que me dar uma chata, eu vou ficar... Ah, muda tudo. Tipo, um cara de faculdade que acha que gummy é a melhor bebida do mundo. Eu vou contar. Um cara falou, tipo... Um amigo, meu amigo ia fazer um gummy. Aí ele falou o que ia fazer. Eu falei, o que é gummy? Aí, na verdade, eu não falei o que é gummy, porque eu não escutei o que ele falou. Ele falou gamizão. Gamizão. Eu falei, o que é vinizão? Aí, um amigo dele da faculdade, que é muito malandro. É um cara muito vivido. Ele é um universitário da hora. Ele é um universitário muito vivido, assim. Ele falou que é só a bebida mais gostosa do mundo. Tem uma coisa pra dizer, amigo. Você só bebeu mijo. Água. Gummy. Pra quem não sabe o que é gummy. O que é gummy? Gummy, amigo, campeão, é vodka e suco de saquinho. Que nesse caso é uma vodka muito ruim. Porque no caso do gummy, qual que é a ideia do gummy? Última festa que eu fui. Festeiro, sou da faculdade. Gummy é a melhor bebida do mundo. O gummy, eles jogavam, tipo, num balde, assim, litros de vodka. Água, né? Pra render. Água mais barata que vodka. Por enquanto, naquela época. Naquela época. E jogavam suco de saquinho e eles mexiam com o braço, assim, ó. É sério, galera. O braço sujo, suado. O braço suado. Que nem eu tô agora, assim. E esse cara acha que essa é a bebida. É a melhor bebida do mundo. Mano, o que esse cara bebeu na vida dele? É sério. Coloque, pro cara que acha esse bagulho a melhor coisa do mundo, o que ele bebeu na vida dele? Aí embaixo. Ele bebeu, mano, deixa eu ver. Ele só bebeu mijo. Dolly. Dolly, dolly. Bebeu dolly pra caralho. Quando a pessoa dá uma afirmação dessa, no meio mundo ela morreu. Ela morreu, assim. Ela desapareceu ali, naquele momento. É tipo mágica, assim, tá ligado? Gummy é a melhor bebida do mundo. Viu? Desapareceu, bom. É isso que acontece. Muito gostoso. Nossa, aqui é cocada. Eu não sei bem que vende a cocada ali. A gente tá pobre. É, a gente saiu sem cartão. É muito ruim. Eu saí com o dinheiro contado. Eu me sinto com 16 anos. Nunca faça isso. Nunca faça. Não, mentira. Eu tenho que fazer, Thalys. Teve uma festa, eu vi uma micareta, que eu chupei gelo a micareta inteira porque eu não tinha dinheiro pra ar. Nossa. Minha namorada vai pra micareta. Aff, namorada do Pati vai pra micareta. Eu vi uma vez, mas nunca mais. Tá, ó. Pra não correr o risco de desalvado, tipo, eu tô no meio da rua, eu vou desligar a câmera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá virando, é como se tivesse virando. Ah, porra. Agora abriu que não fode as leis de caralho. Porra, viado. Tá bom, gente. Tchau. Beijo. Espero que tenham gostado. É nóis. Fui.